Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Cuxins, que hoje eu estou na casa da minha irmã, porque eu vim, é aniversário do meu sobrinho, e ela pediu pra eu fazer a maquiagem dela. E aí, eu resolvi gravar aqui pra vocês, o áudio não tá maravilhoso, porque eu não trouxe o microfone, mas eu vou me maquiar aqui com os produtos dela. Só não vou usar base e corretivo, porque a gente tem a pele, o tom de pele muito diferente, minha irmã é bem mais bronzeada que eu, então não tem como, tá? O resto eu vou usar dela, ó, primer da Nina, eu só não vou usar o dela, porque o dela tá no rápido tacho, e aí eu acho sacanagem. Mas eu tenho o meu igual, então eu vou usar. Sim, eu influenciei minha irmã com a compra desse primer, inclusive ela só usa ele, tipo, acaba ela compra outro, acaba ela compra outro. É isso, e o hidratante labial também da Nina. Nossa, acho que ela já comprou uns 5 potes, tá? Aí agora eu vou passar base, mas eu vou pular essa etapa pro vídeo não ficar muito longo. Vou passar base e corretivo, nenhuma novidade, meus já venham. E ela tem aqui uma paletinha de sobrancelha da Catrice, nunca usei, ó, vem duas cores, eu vou usar a cor mais clara, eu acho. Já vem com um pincelzinho, então deixa eu escovar aqui a sobrancelha, quer dizer, acho que eu vou no mais escuro aqui no final. Opa, muito escuro! Muito, muito escuro! Tudo bem, a gente esfuma e vou no mais claro. Tá vendo? Eu era o mais claro. Por isso que a gente começa pelo arco da sobrancelha, que é onde pode pesar um pouquinho mais. Se eu tivesse passado aqui no início, eu estaria lascada. Quer dizer, não estaria lascada porque na maquiagem tudo tem solução. O pincelzinho é bom, viu? Catrice é uma marca europeia, tem ótimos produtos com preço incrível. Daí de contorno, eu vou usar esse da Fenty Beauty, porque eu tô curiosa. Mas ele é muito escuro pra mim, então... Ah não, até que não é tanto. O pincel é dela também. Da Real Techniques. De... Face... Expert Face Brush. Hum, esfuma bem. Gostei. Ainda prefiro da Tracta, viu? Mas gostei. Da Tracta, esfuma melhor. Talvez a luz tá péssima, né? Desculpa. Depois eu vou lá fora pra mostrar pra vocês. Daí, de blush, eu acho que eu vou usar essa paletinha aqui da Nars. Acho que eu vou usar um pouco desse, que é bem avermelhado. Com um pouco desse, clarinho. Seja o que Deus quiser. Bonito. Ele não é muito pigmentado, não, viu? Vou até pegar um pouquinho desse. Bronzer. Ela não tem bronzer. Vou usar esse, que é um contorno. Mas eu vou usar meio como um bronzer. Uh, manchei. Manchou. Volta com a esponjinha, que aplicou base. Dá umas batidinhas. Resolvi. Daí, iluminador. Olha essa paleta que ela tem da MAC. Hyper Real Glow. E vamos, acho que nesse primeiro tom. Muito maravilhoso, hein? Como diria a minha sobrinha. E vou aplicar aqui também, na pálpebra. Assim, mais perto da sobrancelha. Sombras. Ela tem muitas paletas incríveis. Eu vou usar Naked. Naked Heat. Cores quentes, do jeito que eu gosto. Eu vou começar com esse aqui. Esse marronzinho, que nem é dos mais quentes. E vou esfumar aqui. Oh. Sim, eu estou com pressa. Vocês notaram? Aí, será que eu passo esse brilho? Rosa. Não, acho que não. Vou pegar outra paleta. Cadê? Ela tinha uma outra que eu queria usar também. Acho que eu vou usar essa da Ruda. Aqui, ó. Douradinho. Acho que eu já gravei com essa paletinha. Ela me emprestou uma vez e eu gravei. Eu vou até misturar um pouco de amarelo aqui. Que eu acho que vai ficar show de bola. Esse aqui, esse amarelo meio mostarda. Aqui, ó. Nossa, que lindo. Aí, com um pincelzinho menor, eu vou voltar na paleta Naked Heat. E eu acho que eu venho aqui, nesse aqui, que é um marrom escuro, mas não muito, sabe? Na verdade, ele é bem pouco escuro, mas tudo bem, é dia. Então, é bom que não pesa muito e já vou trazer ele aqui embaixo. Só que ele é bem avermelhado. E aí, sombra avermelhada aqui embaixo pode trazer um aspecto meio de doente, sabe? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pincel bem fininho e aí eu venho nesse mais escuro de todos e vou passar aqui bem rente aos cílios. E vocês vão ver... Opa, desci muito. Ó, como tira um pouco, sabe? Dessa cara muito avermelhada aqui. Lash Paradise, da L'Oreal. Eu comprei numa farmácia pra ela nos Estados Unidos. Tá muito seca essa máscara. Vou usar essa que eu tenho igual, né? Eu queria usar coisas diferentes, mas... Ah, essa tá melhor. Outra dica, máscara seca é bom pra passar aí embaixo. Que aí não pesa. E nos lábios, vamos ver... Olha... Charlotte Tilbury. Ah, não. Vermelho eu não quero. O que mais que ela tem de diferente? Vamos ver. Onde que eu vou nesse, hein? Ó. Um nude bem clarinho. Só que aí precisamos de um contorno pra isso ficar bom. Deixa eu ver se esse é. Mas aqui é sendo escuro. É escuro, mas eu vou dar meu truque, ó. De leve. Nossa, é muito escuro. Esfuma. Mina. Sei lá. Dois terceiro. Esse batom é da MAC. É o... Freakle Tone. Contorno só que não deu certo com esse batom. Tá vendo que fica destoando? É bom que vocês vão vendo o que eu falo pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho muito contorno aqui. Tenho. Acho que esse vai dar mais certo. Esse é da... É o Mocha. Da Bruna. Melhor. Misturar um pouquinho no batom. Pra que eles se integrem. Nossa, amei esse batom. Foi. E agora eu vou passar esse fixe da Make Up For Ever. Mist and Fix. Vem bastante produto. E vamos ver se... Ai, tá aqui. Ela tem um... Um delineador da Catrice. Vou pegar o meu espelhinho, mas é só o espelhinho, tá? E aqui. Só o cantinho externo. Bom? Bom esse delineador. Pronto. Só. Pera que agora eu vou levar vocês na luz. Ó. Na luz natural. Preciso arrumar o cabelo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar um like. Se você não tá inscrito, se inscreva no canal. E eu te espero no próximo. Um beijo. Tchau. Se você gostou dessa ideia, me fala. Porque eu posso fazer com a outra irmã. Eu posso fazer com a minha mãe. Me diga aí. Eu vou fazer com a minha mãe. Eu não gosto. E aí